Bom galera, vamos falar um pouquinho sobre o Santos, que é uma equipe que está no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B mas que não tem agradado muita gente, todo mundo esperava o Santos nessa situação, nessa fase do campeonato numa situação muito mais cômoda, muito mais tranquila, sem essa necessidade dessa emoção tão grande porque o Santos é o segundo colocado e está com uma quantidade de pontos muito parecido até o quarto lugar então tem um risco sim do Santos ficar na Série B em 2025, pode acontecer, se o Santos não melhorar esse nível o Santos pode permanecer na Série B em 2025 sem problema nenhum, sem nenhum tipo de, não vai ser nada espetacular todo mundo imaginava o Santos, até eu mesmo há um tempo atrás, imaginava o Santos tendo acesso para a primeira divisão sem nenhuma dificuldade, mas pelo que eu estou vendo, está bem difícil o Santos vai ter um jogo contra a Ponte Preta agora, nesse dia 30 do 8, na sexta-feira às 9h30 da noite, na Vila Belmiro, então um jogo que é importante, o Santos tem 39 pontos em 23 jogos a Ponte Preta tem 28 pontos em 23 jogos e lembrando que o líder do Campeonato Brasileiro é o Novo Horizontino, com 40 pontos em 22 jogos então o Novo Horizontino, até enquanto eu estou fazendo esse vídeo, ele tem uma chance de chegar a 43 pontos e ficar a 4 pontos em diferença do Santos, uma situação muito difícil do Santos mesmo o Mirassol está em terceiro, com 39 pontos em 23 jogos e o Vila Nova em quarto, com 39 pontos em 23 jogos então, Mirassol e Vila Nova e Santos tem essa mesma pontuação qualquer deslize do Santos, se o Santos vem a empatar esse jogo contra a Ponte, por exemplo Mirassol e Vila Nova conseguem uma vitória, acabou o Santos já vai para quarto e dependendo até quinto, sexto colocado que eu acho que o América Mineiro tem essa de esporte pode vir até ultrapassar o Santos, então a situação do Santos é bem complicada até aproveitando eu peço para vocês deixarem um like nesse vídeo se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com todos e ajudar o nosso trabalho através do Pix aqui na descrição tem a chave Pix do nosso canal qualquer valor é muito bem-vindo então, o Santos está me decepcionando bastante o Santos, vou ser bem sincero, o torcedor vai ficar bravo comigo mas é um time que deveria, era uma obrigação subir para a primeira divisão como campeão da Série B não tem nem o que discutir, era para ser campeão e isso pode não acontecer, porque o Novo Horizontino está dando uma disparada esses times do interior de São Paulo são times muito fortes mostram muita qualidade, faz tempo que o Mirassol está bem faz tempo que o Novo Horizontino está bem também consegue fazer campeonatos muito bons e está por pouco mesmo tentando a classificação para a primeira divisão então, provavelmente, o Novo Horizontino e o Mirassol deve subir para a primeira divisão, na minha opinião eu acredito que pode ficar entre eles eu acho que o Santos ainda vai conseguir a classificação para a primeira divisão não garanto que seja campeão pelo que eu estou vendo aí, não garanto o campeonato o título da Série B mas eu acredito que o Santos consiga sim ser campeão ser classificado para a Série A em 2025 vai ficar muito feio se o Santos não conseguir vai ficar uma situação muito, mas muito triste se acontecer do Santos não conseguir a classificação espero que consiga porque eu acho que é um time muito grande e jamais deveria estar na Série B acho que ninguém esperava uma situação dessas o Pelé acabou partindo e não viu essa cena muito triste de ver um time tão grande estar na Série B então é muito complicado mesmo e vamos torcer aí para que esse time possa chegar aí na Série A de novo então o Novo Horizontino e o Mirassol para mim tem plenas condições de subir para a primeira divisão eu acho que o Vila Nova ainda vai oscilar um pouco com a América Mineiro e o Esporte eu acho que esses times vão ficar ali brigando para poder conseguir essa classificação para a primeira divisão até o próprio, eu não sei como é que está o Goiás eu não estou muito por dentro da Série B mas eu sei que a América Mineiro e o Esporte estão próximos então esses times que vão brigar mas se o Santos bobear ter derrotas necessárias um empate em casa isso daí igual teve um tempo atrás perdeu para o Havaí em casa isso aí não pode acontecer o time que nem o Santos não pode perder para o Havaí todo o respeito ao Havaí ou até a Ponte Preta não pode perder ponto para times que estão aí nessa fase o único time talvez que o Santos hoje briga mesmo e se o Santos vier empatar na partida que é normal é esses times aí Novo Horizontino o próprio Mirassol esses times eu concordo que ainda pode ter ainda um deslize mas caso contrário outros times não podem perder ponto para times menores Botafogo de Ribeirão Preto Amazonas não pode bobear com esses tipos de time e o Santos também é outra coisa que não tem desculpa o Santos não joga nenhum outro campeonato não joga Copa do Brasil não nem jogou essa temporada não jogou nenhum torneio sul-americano então não tem desculpa o Santos está jogando somente o Brasileirão da Série B jogou Paulista foi bem chegou até na final para a surpresa de muita gente inclusive a minha não esperava o Santos chegar na final e agora na Série B está me decepcionando porque eu esperava o Santos com uma equipe muito melhor jogando muito melhor tem um time bem melhor que muitos outros da Série B tem muito mais dinheiro e mesmo assim vocês veem que o time não está fazendo o que deveria Fábio Carilli é um bom técnico eu gosto bastante dele mas não só depende dele depende dos jogadores também então vocês vão ter que batalhar legal 39 pontos 23 jogos é uma pontuação baixa para mim é uma pontuação para quem quer ser quem quer se classificar para a Série B para a Série A é uma pontuação muito baixa é uma média de um ponto e meio mais ou menos a cada partida então é uma média muito baixa hoje o Santos deveria ter pelo menos uns 45 pontos eu acho que seria uma média legal umas duas vitórias a mais estaria na frente do Novo Horizontino talvez o Novo Horizontino ganhando 43 ia estar dois pontos de frente aí ainda concordo mas nessa situação hoje o Santos ele está pelo menos a um ponto de diferença do Novo Horizontino e pode vir a quatro pontos que o Novo Horizontino vai ir disparando fazendo o seu trabalho muito bem feito trabalho espetacular muito bom mesmo e eu tenho certeza que vai dar trabalho o Santos não vai ter vida fácil na Série B vai ser bem difícil o Santos conseguir esse título da Série B que vai ser já uma decepção pelo tamanho que o time é então acho que muita gente concorda comigo é um time muito grande que nem deveria é verdade não deveria nem estar na Série B do Campeonato Brasileiro na Série B e não ainda mais agora jogando a Série B e não conseguindo o título pelo menos seria alguma coisa ganhar um título na Série B título inédito pelo menos saímos de cabeça erguida mas pode ser que o Santos tenha que suar bastante ficar em terceiro quarto na Série B e se classificar na base do sufoco mesmo vai ficar muito triste vamos ver como é que vai ser 2025 mesmo subindo o time aí a tendência não é conseguir muita coisa boa na Série A porque esse time é um time bem limitado apesar de ser um bom time na Série B mas na Série A vai ser um time bem limitado beleza? então deixa um like aí no vídeo se inscreva no canal compartilha esse vídeo com todo mundo e ajude o nosso trabalho através da chave Pix está aqui na descrição qualquer valor aí é bem-vindo tá bom? até a próxima e valeu!